Tem um stories aqui, né, Guga? Eu tô vendo. Pode falar. Eu tô aqui falando e tô vendo aqui, ó, de rabo de olho, olho no peixe, olho no gato aqui, ó, vendo aqui você fazendo stories. Pode postar seus stories aí. Avisando o pessoal que a gente tá entrando ao vivo aqui, o Guga tá entrando ao vivo. É, tem que avisar, exatamente. Ô, Guga, bom, antes de eu te fazer minha primeira pergunta, eu queria fazer, falar uma coisa aqui pro nosso telespectador. Bom, vocês sabem que a gente tem toda semana especialistas, a gente tem trazido nomes de grande peso no mercado pra conversar, a debater vários assuntos importantes e também estamos avaliando também as previsões que muitos deles estão fazendo. A gente deixa tudo gravadinho aqui, vamos ver se lá na frente a previsão bate com o que eles falaram. Só que aconteceu um fato curioso essa semana. Eu vou pedir pro pessoal aqui da minha equipe do Switcher soltar esse VT aí e eu vou conversar com o Guga sobre isso. Pode rodar o VT. A pergunta mais importante do dia, eu vou escolher talvez o Rafi pra começar a responder. É, na verdade, vocês não acham que quando o Rogério Senna chegar em campo, diante do São Paulo ali de novo, ele não vai relaxar ali, perder, lembrar os velhos tempos e aí eu acho que eu como uma boa São Paulina, ex-fã de o Rogério Senna lá no passado, vocês não acham que ele vai estremecer ou não? Você acha que o Flamengo ainda passa? Olha, Paula, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Vamos trazer pro mercado financeiro, Paula, vamos trazer pro mercado financeiro. A gente tem um movimento de tendência de alta muito forte, ele atinge o topo, bate numa resistência algumas vezes. O que que acontece quando rompe essa resistência? É rali, então vai dar mengão, me chama na quinta-feira. Quinta que vem a gente fala, viu? Fala. Quarenta e seis do segundo tempo, gol contra Dubreno, vamos pros pênaltis e ganhamos o jogo. Quinta que vem, então já tá o convite de vocês dois feitos aqui. Eu não sei porquê, o Cabral não apareceu hoje, Rafi não apareceu hoje, eu falei que eu ia estar aqui, como uma boa São Paulina, eu não ia zoar tanto eles, mas tava combinado, eles sumiram, gente. Não atende o telefone, o Cabral tá sempre aqui, ó, no nosso chat aqui, ó, também hoje, ó, sumiu, tá mancinho. O Guga lembra disso, né, Guga? Claro que lembra. Você lembra, ficou furtado. Eu fico marcando tudo, né? Todos os calls que todos os analistas dão no mercado, eu vou marcando e fico me lembrando e trago pro presente, mas... Eles fugiram. Agora eu tenho uma pergunta pra você. São Paulo vai enfrentar agora o Grêmio na semifinal. Eu e você aqui, hein, qual a sua previsão? Jogo 23 de dezembro, primeiro jogo. Vamos deixar documentado, hein, gente? Tô absorvendo aqui a informação, 2x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio? Eu falo que São Paulo vai passar nessa de 2x1. Vamos ver quem vai acertar. Claro, né, eu sou São Paulina, meu time vai ganhar. Enfim, a gente tá valendo aqui todo mundo. É o famoso excesso de confiança. Que é o maior vilão dos vieses dos investidores, né? É o excesso de confiança. Então, o Rafi ali, a tendência é de alta, topo, rompeu, entra a tendência. Sabe aquela conversa toda? Pois é. Caiu. E quando o mercado vira, vira feio, né? 3x0 não é qualquer placar. É, por isso que eles sumiram, né? Mas vamos ver. Acho que talvez amanhã a gente consiga falar com eles. Guga, brincadeiras à parte aqui. Vamos seguir aqui a nossa conversa. O pessoal já tava votando lá. Antes de você fazer uma análise ali pro pessoal, eu já te fiz uma pergunta difícil, né? Sobre o Grêmio, quem vence aí e tal, fazer essa previsão. Queria te fazer uma outra pergunta aí, talvez um pouco mais difícil. Colapso ou bolsa em 140 mil pontos? Ah, boa, né? Eu não consigo entender porque a gente tem que polarizar demais o mercado, né? Eu particularmente, e vou continuar falando, né? Eu sou um otimista com o dedo no gatilho, né? Eu acho que a gente tem uma taxa de juros baixa e isso, de certa forma, estimula todas as correções do mercado. E por um período maior de tempo, a gente percebe, né? Depois do crash Covid, vamos dar um nome assim pro movimento do início do ano, nós não vimos uma bolsa seguindo movimentos intensos de baixa. Mesmo tendo um ano muito estranho, não vou dizer que foi um ano muito ruim, porque dentro das circunstâncias, talvez tenhamos tido até um ano muito bom. Mas todos os movimentos de correções do mercado, eles não foram aqueles movimentos extremamente intensos. Então, eu acredito que pra entrar uma situação de mercado mais com esse tom pra estar propício pra um colapso, a gente teria sim que estar num patamar mais acima do mercado. Então, por exemplo, eu vejo que se o mercado entrasse num ambiente muito negativo, né? Num tom muito negativo, a gente no máximo iria buscar a casa dos 80 mil pontos, retornar ali pros patamares de preço de maio deste ano. Mas eu vejo que, não sei se tu te lembra, Paula, ali em julho, quando nós estávamos trabalhando ali na região dos 103 mil pontos, 103 mil pontos, só pra confirmar aqui, na casa dos 103 mil pontos, 104 mil pontos, a narrativa que se tinha era o fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Eu acho que esse sentimento é o sentimento que talvez a gente comece a viver por agora, entendeu? Agora, nesse rali que a gente está andando. Então, agora sim, eu começo a acreditar e começo a pensar que faz sentido o nosso rali de alta continuando ir sim buscar a região dos 140 mil pontos. Maluco falar isso, né? É um número diferente do que estão todo mundo falando. Mas, poxa... Mas você acha que pro final desse ano você assiste? Não, 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 não. Mas pro desenrolar aí da novela de médio prazo, né? Digo, pô, se a gente for pra esse movimento, é pro ano que vem. Então, e pra esse final de ano, o que você visualiza? Você acha que a gente consegue segurar em cima dos 100 mil pontos? Qual que é a tua visão? Eu imagino a gente estar trabalhando mais próximo dos 110 mil pontos. Tá. Eu acho que esse movimento de final de ano, a gente não vai ter uma grande surpresa aí dos mercados. Ô, Guga, a gente conversando ali, a gente estava falando um pouquinho que a questão do investidor, ele acaba lendo muito ali, lendo muito, e aí você até falou uma frase ali pra mim, que o investidor tem que parar de ser filósofo de livro. Eu achei isso até interessante. Queria que você falasse exatamente como que, qual que é o recado que você dá pro investidor? Tem muita gente que fica mesmo assim, a gente sabe que o conhecimento é sensacional, é importante, sempre busca entender, mas qual que é o recado que você deixa então pros investidores que estão nos assistindo em relação a isso? O investidor, ele tem que entender o seguinte, o contexto que você está vivendo é o contexto de hoje. Não adianta ficar, ah, quando, ah, mas o quando, não, o que que está acontecendo de fato no mercado agora? Ah, nós temos uma volatilidade maior. Ok, nós temos uma volatilidade maior. Como a gente lida com essa volatilidade maior? Ah, eu imagino que tem um risco de colapso. Ok, como é que eu lidaria se eu tivesse uma situação de risco de colapso? Ah, o mercado está em tendência de alta. Sim, o mercado está em tendência de alta. Se tu for analisar, o mercado está de fato em tendência de alta, está subindo, não tem como tu negar o que está acontecendo. Vem um monte de notícia negativa, vem um monte de ambiente negativo, mas a bolsa está 106 mil pontos. Então, assim, nós não podemos negar o que nós estamos vivenciando. Agora, o problema é o seguinte, o investidor precisa saber o que ele está buscando, porque no final é um alinhamento de interesses. Já ouviu falar dessa frase, o pessoal gosta de falar bastante no empreendedorismo, alinhamento de interesses. O investidor tem que alinhar os seus interesses com o que o mercado está entregando de oportunidade agora. E não tem que ficar triste se, por um acaso, tomar uma posição e o mercado começar a corrigir. O que ele não pode fazer é não ter um critério nenhum para se expor ao mercado caso o mercado venha a ter uma correção. Então, tem que ter critérios. Ah, não tenho critérios ainda. Bom, então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Antes mesmo de saber o quê, a gente tem que entender o nosso porquê e tem que entender o como. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou procurar um movimento de alta. Beleza, eu vou procurar um movimento de alta, mas eu já tenho um como, eu vou fazer isso e eu já tenho um porquê que eu vou fazer isso. Então, esse é o verdadeiro alinhamento do investidor com o mercado, com as situações do mercado. Porque, com certeza, se tu pegar o foco e apontar para a parte negativa do momento do mercado, a gente vai ver várias coisas ruins. Se a gente olhar, trazer o foco e buscar uma narrativa positiva, a gente vai ter várias coisas positivas. Só que, como o mundo da informação hoje está muito dinâmico, acaba que falar de pontos negativos atrai mais a atenção das pessoas do que pontos positivos. Então, a gente não vai viver aquele mundo do passado, a gente não vai viver aquele mundo que estão nos livros, nas teorias de livro. A gente não vai viver mais aquele mundo. A gente não vai viver mais o mundo de 1900 e lá vai pedrinha, ou o ano de 2000. Tu vai viver o ano de 2020, 2021. Tu está vivendo o ano de novembro de 2020. E ele é diferente. Ele é diferente. Então, assim, não dá para a gente ficar só naquela teoria do passado, quando a volatilidade diminuir, eu vou fazer tal coisa. Não. O que dá para fazer com as situações que eu tenho hoje e com o contexto que eu estou vivendo hoje? Isso seria, basicamente, porque eu vi um vídeo teu no Instagram que você postou falando realmente que o investidor, quando acaba de chegar na Bolsa, ele é falho. Isso seria uma falha? É a primeira pergunta. Você poderia realmente explicar para a gente por que ele é falho? O que é a falha, exatamente, que pode deixar o investidor, muitas vezes, limitado? A gente é falho porque a gente não se conhece como investidor. A gente não tem como tu imaginar que tu vai ter uma compreensão, porque o falho é uma questão muito mais de compreensão. Não dá para imaginar que o investidor vai ter uma compreensão profunda sobre o processo de tomada de decisão dele, porque ele não sabe o que, de fato, ele está procurando. E aí ele entra numa caixinha. Olha, eu olho para você como um conservador moderado agressivo. Mas por quê? Baseado em quê? Entendeu? Então, assim, é óbvio que as primeiras escolhas do investidor, elas vão tender a ser falhas. E todo mundo está acostumado à ideia de que se procura facilidade, mas eu acho que se procura comodidade. E isso é um grande problema hoje também na hora de investir, porque todas as coisas que são verdadeiras e trazem transformações profundas, elas não são práticas. Se eu quero emagrecer, não é prático emagrecer. Não é prático desenvolver um conhecimento, não é prático formar um filho, não é prático. Essas coisas não são práticas, não dá para terceirizar algumas coisas. Porque se a gente terceirizar demais, a gente vai ter consequências que são irreversíveis lá na frente. Então, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. E durante muitos anos, a indústria toda, e não só a financeira, mas a indústria como toda, foi desenvolvendo essa praticidade. Então, criou a padronização, os processos muito padronizados. Quando a gente entra na tecnologia e ela descentraliza a informação, porque a informação antes era centralizada, então tinha muita assimetria. Quando vem a tecnologia, ela descentraliza a informação e dá esse boom e dá acesso a todo mundo quase que imediato ao que está acontecendo em determinados momentos. E a tecnologia também ajuda a fazer melhor contas, cálculos e assim por diante. As pessoas receberam um empoderamento, mas junto com esse empoderamento, um compromisso em aprender a escolher. Então, como não se sabe escolher ainda no início, ele é falho. Ele vai ser falho no processo de escolha. Ô, Guga, falando ainda um pouquinho, você estava falando aí da questão de saber primeiro lugar o perfil. Você acredita que o perfil, a gente, o investidor, ele realmente só descobre que nem na prática depois de uma primeira queda? Por exemplo, muita gente fala assim, ah, eu quero ter um perfil arrojado. Aí na hora que a bolsa cai, dispara, perde, a pessoa chora, desespera e aí descobre que realmente talvez o perfil dele não era tão arrojado assim dessa forma. Como é só sentindo mesmo? É só ali no dia a dia para descobrir? Porque, por exemplo, eu vou abrir conta lá no banco, aí vem lá, você vai lá, responde três, quatro perguntinhas, aquilo ali não te ajuda a você realmente descobrir qual que é o seu perfil, muitas vezes? Não, não. Assim, quando vem a queda, tu começa a entender que realmente pode vir uma queda. Então, antes tu não tinha esse conhecimento de queda. Tá. Então, o que acontece, né? A gente escolhe, por isso que se fala em economia comportamental, que nós temos, nós não somos seres 100% racionais na escolha, nós temos uma racionalidade limitada, nós somos irracionais, nós temos uma racionalidade limitada. E essa racionalidade, ela é limitada de acordo com o contexto que nós estamos. É a emoção também, né? É, mas o contexto que nós estamos e com a experiência que nós tivemos. Então, por exemplo, a pessoa muda em tese de perfil porque se ela tem uma experiência positiva, ela quer ser arrojada. Se ela tem uma experiência negativa, ela quer ser conservadora. E, de novo, né? Tudo por causa do olhar ou da forma como ela encara as situações. Quando a bolsa cai, nós não temos notícias boas, mas, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade. Pô, como é que eu vou pensar em queda oportunidade? É difícil, né? Tem um monte, um mar de notícias negativas. Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou pegar o meu histórico financeiro, o meu dinheiro, a minha história e vou alocar, tomar risco num ambiente completamente negativo? Pois é. Mas é esse mindset, é isso que tem que se criar ao longo do tempo. Então, esse é o desafio de como tu constrói ferramentas de análise para conseguir entregar esse tipo de percepção, esse tipo de consciência para o investidor. Porque, se não, e é o que acontece, o mercado se movimenta assim, as pessoas tomam más decisões por causa disso. Elas criam um excesso de confiança nos picos, nas altas, e elas estão extremamente pessimistas nos momentos de baixa, no fundo do poço. Sendo que, às vezes, pode ser que não está enxergando alguma oportunidade nesse momento também, né? Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Porque a relação dela é em relação à experiência que está tendo do mercado em si, com a vontade dela de proteger o capital dela, não perder o que ela tem. Então, assim, ela não consegue enxergar o próximo movimento, a próxima situação. E como que o mercado, você acha que está bastante otimista com essas possíveis notícias aí das vacinas? Hoje a gente recebeu aí 120 mil doses da Coronavac, apesar que a gente sabe que ainda falta Anvisa aprovar, ainda não tem um prazo realmente para essa vacinação em massa realmente acontecer. Mas como que você acha que o investidor pode buscar, encontrar novas oportunidades de investimentos, surfando aí esse pouquinho desse otimismo aí com essas notícias da vacina? Tá, vamos lá. Eu acho que o mercado, ele não é que seja otimista, tá? Não é que também, eu acho que o mercado está muito mais cauteloso. Só que quando a gente para para pensar na questão do contexto, a gente tem uma taxa de juros de 2%. A gente tem uma necessidade de tomar risco. A gente tem uma necessidade, tem um volume expressivo de dinheiro de fato, que vai sair de fundos que estão posicionados em renda fixa e indo para a renda variável. A gente teve nessa crise, a gente teve uma inversão do perfil do investidor que estava na Bolsa. Pô, essa queda abriu uma ótima, abriu uma oportunidade. O que aconteceu de fato na queda? Só para a gente pensar, né? A gente teve muitos participantes do mercado que tiveram necessidade de liquidez, tiveram que sair das suas posições. Muitos participantes que estavam mal posicionados, que não conheciam de mercado também, tiveram que zerar nas suas posições. E no outro lado, teve entrada de participantes do mercado que captaram novos recursos. Pô, tu pega fundos aí que abriram captação, tu pega uma Dínamo, que abre janelas bem específicas para captar e estava fechado para captação. Pô, abriu uma janela para captação por quê? Porque queria se posicionar. Esse tipo de investidor, ele não vai jogar os seus ativos de volta para o mercado, não vai entregar para o mercado esses ativos. Então, nós temos menos ativos bons de hoje disponíveis para negociação na Bolsa. Por quê? Porque esses participantes vão manter as suas posições. Então, acaba que tu acaba tendo um processo meio que inflacionário de preço. E ainda tem todo esse fluxo querendo vir para a Bolsa. Tem muito fluxo querendo vir para a Bolsa. Então, não é que esteja otimista o mercado. Eu acredito que a gente tem tudo monitorado do que está aí de negativo. Poxa, coronavírus está monitorado hoje. Lá no início do ano, não se estava monitorado, não se tinha um bom protocolo, se tinha muito medo que tivéssemos um colapso de UTI. Então, assim, tinha muito mais incertezas do que tu tem hoje. Então, hoje tu tem sim mapeado o que tem de ruim. A gente tem a questão fiscal aqui dentro do Brasil. Então, as coisas estão mapeadas. Qual é o ponto agora de transformação? É as coisas que são mapeadas como negativas, elas começarem a mostrar um respiro de, opa, teve um direcionamento para resolver o problema. Então, não é que tu tenha coisas boas. Tu elimina mais uma coisa ruim. Eliminando mais uma situação ruim, tu tira um risco que estava no mercado. Tu tirando um risco que estava no mercado, tu tem um fluxo novo de compra. E aí o mercado vai subindo. Aí entra o tom do Fear of Missing Out. Então, assim, tu não tem um ambiente positivo, que é o que acontece quando a gente está meio que nas situações de fundo. E aí, vindo notícias boas, a gente começa a ver movimentos positivos. Quando, eu falei semana passada contigo sobre isso, quando a gente olha para o EWZ, que é o índice Bovespa, né, dolarizado, e ele é negociado lá fora, a gente percebeu o quê? Que a gente estava nas mínimas de 2008. Então, pô, imagina o seguinte, a visão do investidor estrangeiro, que querendo ou não é o grande fluxo que conhece de bolsa, ele está enxergando para o Brasil e olhando para o patamar que a gente está, não é no patamar de topos, ele não está nos olhando no patamar de topos, ele está nos olhando num patamar muito mais interessante. Então, quando a gente olha dessa maneira, tu começa a enxergar que, poxa, tem possibilidade sim de ter fluxo. Então, quando cada situação negativa que está mapeada sendo eliminada, tu diminui o risco e tu aumenta a previsibilidade. E é isso que o investidor estrangeiro vai buscar. Então, pô, diminui o risco. Aumenta a previsibilidade, chance de alta. Qual é o ponto negativo? Poxa, a gente tem que fazer o dever de casa aqui na questão fiscal de Brasil. Então, isso está no radar e, havendo uma mudança, havendo um trabalho nesse ponto, a gente vai subir. Agora, havendo omissão, se a gente tiver omissão nesse ponto, aí a gente vai ter um fenômeno parecido, eu acho que não com tanta intensidade, porque não está naquele otimismo, a gente não está nesse otimismo, a gente está mais cauteloso, mas a gente vai ter um movimento parecido com o que aconteceu em fevereiro desse ano. Porque, na verdade, a bolsa caiu como caiu, porque nós fomos, o mercado foi omisso. A gente viu o lockdown na China em janeiro e a gente caiu em fevereiro. Entre janeiro e fevereiro, entre esse meio tempo, entre lockdown na China e a queda de fato, nós tivemos uma máxima histórica nos Estados Unidos, nas bolsas americanas naquela época. Então, assim, se teve um mês e se teve, sim, omissão, como se teve a ideia de que as coisas iriam se resolver naturalmente, que no Brasil não entraria por questões do clima. Então, as pessoas foram falhas nas suas apostas, porque existia muito otimismo no mercado. Então, quando a gente começa a olhar para esse lado, eu acho que tem espaço, sim, para subir, porque está mapeado o que tem de situações negativas, só que as coisas têm que ir se resolvendo. E aí, sim, o investidor vai poder surfar. E eu acredito que as coisas começando a se resolver, a gente tem uma janela aí para 140 mil pontos. Caso contrário, se não forem se resolver, aí o famoso colapso que está aí seria voltar a bolsa a 80 mil pontos. Guga, vamos para a nossa análise? Já? Vamos, já. Vamos lá. Deixa eu ver o que ganhou aqui. Você tem aí também? Vamos abrir aqui rapidamente. 17% maior votação Cogna, Cogna 3, 1.003 e 14% via varejo. Nossa, a gente falou via varejo semana passada, não falamos. Deixa eu ver aqui direito. Via varejo, terceiro lugar. É, 17% Cogna, 16% 1.003 e 14% via varejo. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Só para reforçar, a gente teve bastante votação aqui, 1.225 votos. Legal. Obrigada por todos vocês que já votaram aqui. Vamos lá, no Guga. Compartilha a tela? Compartilhando a tela. Perfeito. Vamos lá, né? Começando por Cogna. É, não é isso que está aparecendo na minha tela. Ah, é outra tela, gente, que acho que está compartilhada aqui com ele. Vamos ver se vocês conseguem. O pessoal do Switch, eu vou pedir para o pessoal ajeitar. A tela do Guga é outra que está aqui para a gente. Vamos ver aqui o que a gente consegue ali. Vamos ver se o pessoal consegue compartilhar a outra tela dele. Será que você mudou de computador, Guga? Não. Não? Lembrando que hoje, às 2 horas da tarde, eu vou estar fazendo análise daí de uma gama de ativos, né? Então, convidando já o pessoal. Ah, é legal também, se o pessoal quiser já ir mandando aqui, deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui no nosso chat, que eu não estava olhando. Se a gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Se o pessoal que estiver nos assistindo também, se quiserem saber de outros papéis, às 2 horas da tarde tem o programa Geometria aqui com o Guga e ele realmente vai fazer análise de outros papéis. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta para você. Investidor, há um ano aprendi bem mais, aprendi assim mesmo com o Circuit Break no início do ano, mas estou esperando uma ajuda do canal. Ah, Valdemir, obrigada pela audiência. Isso, continua acompanhando aqui a BMC News. A nossa missão é justamente tentar sempre trazer os melhores especialistas do mercado de forma isenta para a gente poder realmente levar a melhor informação para vocês e ajudar de certa forma vocês, investidores. Reinaldo está falando, será que o Guga pode dar uma analisada em Prio para dizer se vale a pena entrar no ativo devido à notícia de hoje? Como está subindo bastante, o que você fala para o Reinaldo Jorge? Hoje à tarde, 2 horas, ao vivo. Ele está guardando as cerejas do bolo sempre para as duas. É que, na verdade, o programa das 2 horas é bem específico para ajudar as pessoas a tomarem decisões de fato ali nos ativos, né? Então, eu vou mostrar aqui mais o... Vamos conversar aqui sobre os ativos com o pessoal? Acho que... Vai, enquanto o pessoal está tentando ajeitar aqui, a gente vai falando um pouquinho sobre esses papéis. Vai falando, Guga. Eu sempre gosto de ter uma cabeça de sequência, né? Então, por exemplo, assim, quando eu faço uma análise, ela não é uma análise aconteceu, não aconteceu, não. Uma cabeça de sequência. O que pode vir a acontecer indo para cima e o que podia acontecer indo para baixo? E Cogna, esse primeiro movimento que a gente está tendo em Cogna, ele é um primeiro movimento para mostrar se nós vamos ter, de fato, uma inversão na tendência ou não. Eu acredito que a gente tenha esse primeiro movimento, vamos questionar novamente, a cotação da Cogna vai vir a questionar novamente a região dos 4,50 e assim por diante. Então, foi, na verdade, assim, olha, ok, chegou num patamar depois de uma queda de 58%, quase 60%, ela iria reagir, né? Eu tinha comentado até com o pessoal, olha, a gente não vai ter um movimento de reação da Cogna pequeno, tudo que ela subiu 25%, ela subiu 25%, mas muito longe dos patamares de preço dos R$10,00 que estava se falando anteriormente. Então, assim, subiu, subiu, legal, era um movimento que eu conversava, a gente já tinha conversado sobre Cogna aqui, no programa Geometria também, e eu falava, olha, essa reação do mercado, essa primeira reação da Cogna, ela não vai ser pequena, ela vai ser alta, mas não tem como nós tomarmos risco antes de haver essa, antes de ter essa alta. Acho que a gente já tem o, vamos só jogar o gráfico enquanto você continua falando de Cogna aí, vamos lá. Vamos lá, então nós tínhamos que ter essa primeira alta, essa primeira reação. E ela recuperou 25%, em torno de 25% de todo o movimento de queda dela, tá? Então, assim, após essa, a gente vai ver Cogna corrigindo um pouco de novo, questionando novamente esses níveis de preço aqui embaixo, e aí sim, aí eu convido os investidores que vão estar, que se interessam em investir em Cogna, que entendem dos fundamentos de Cogna e vão querer um time de compra de Cogna, aí sim nós vamos olhar, após ela fazer esse movimento de retorno para essa região de R$4,50, aí nós vamos procurar o ponto de compra de fato. A vacina pode ajudar a Cogna de alguma forma? Porque a gente sabe que o setor de educação está muito esperançoso em relação à vacina também, né? É, só que assim, eu acho que está em função do isolamento social, obviamente, o distanciamento social, agora não é isolamento, agora é distanciamento social, com certeza vai ajudar, mas eu vejo que paralelo a isso, a gente percebeu que tem um mundo novo, que tem uma outra forma de se distribuir conteúdo e a educação dá para ser feita de uma outra maneira. Então eu acho que o setor de educação, ela está bem nesse momento de transformação. Sabe quando a gente é adolescente, que é de menos de 13 anos, que cresce, mas ainda a voz não muda, ou não cresceu e a voz já mudou, e aí começa, que as coisas ficam um pouco desengonçados, o momento fica um pouco desengonçado? Bom, é isso que eu enxergo, entendeu? É mais ou menos assim, esse momento de mudança, as coisas ficam um pouco desengonçadas, as narrativas, elas ficam, elas estão mais de expectativa do que narrativas muito bem consolidadas, né? Então eu acredito que a gente está nesse movimento. Quando passar isso, aí com certeza, né? A gente vai ter as vitoriosas que vão crescer e vão crescer bastante e Cognan é uma das que tem potencial para isso, com certeza. Agora vamos para a nossa próxima, 1003. IMC, né? Bom, Mil, eu acredito que a gente começou uma jornada bem intensa e de alta, acho que eu tenho uma expectativa futura positiva bem interessante, tá? Eu acredito que o nosso primeiro movimento dela ficou com a marcação aqui na região de 60% de correção da queda, que a gente teve aqui nesse Covid Crash, vamos dar o nome assim de Covid Crash. E aí o rali que eu vejo é para ir buscar a região de 6,40, né? De 6,40 até 7,40, tá? Aquele nível de preço que eu imagino que Mil vai ir buscar. E por fim, que o pessoal pediu, né? Adora Via Varejo, não vem mudando de contexto, tá? Eu acho que Via Varejo está se preparando para iniciar um grande rali. Então eu ensinei para o pessoal que participa do programa de geometria um gatilho para nós entrarmos novamente na tendência, tá? Então tem uma ferramenta que se chama High Low, a gente ainda está afastado desse patamar de preço. E o que eu acredito é o seguinte, olha, na fotografia de agora, se por acaso o Via Varejo superar a região de 18,70, a gente tem uma chance de entrar num rali e ela praticamente dobrar de valor. Estou olhando o Via Varejo no próximo rali de alta dela e ia R$39,00. Vai praticamente dobrar de valor do que a gente está aqui hoje. Então vamos ficar de olho. Eu acho que tem uma possibilidade aqui sim para o investidor, só que o investidor tem que entender o quanto ele vai de fato aportar de recurso nessa operação. Não é porque um ativo pode dobrar de valor que tu vai botar 100% do seu capital nele, não. Não. Ele simplesmente é um ativo que tem uma possibilidade de trazer um retorno para a tua carteira. E esse retorno que ele tem, olha, esse ativo pode subir 100%, mas quanto da minha carteira eu vou expor nesse ativo? Ah, vou colocar 5% da minha carteira no iniciativo. Então se eu colocar 5% da minha carteira no iniciativo e essa tese se confirmar, bom, o que eu tenho de oportunidade de retorno? 5%? Pô, 5% é duas vezes e meia, 150% do que está rendendo a renda fixa. Então olha o upside que tu consegue ter. Se tu colocar 5% da tua carteira, tu consegue aí um upside de 150%. Então tem que fazer essa engenharia, essa matemática financeira, essa engenharia financeira na carteira para conseguir, para expor o capital da maneira correta. Então, até porque um ativo que tem um potencial de valorização nessa magnitude, ele vai ter muita volatilidade, né? Então as volatilidades também vão ser intensas na carteira se tu expor um percentual muito alto da sua carteira nesse ativo. Legal, Guga. Eu queria te chamar rapidamente o Alex, ele tem uma pergunta para o Guga, né? Alex, está me ouvindo aí? Deixa eu ver se o Alex está posicionado. Pode falar, Alex. Para o Guga, falando sobre a questão de rotação de setores que a gente foi observando recentemente por aqui. Então a pergunta fica assim, basicamente, Guga, com os investidores migrando aí de empresas de crescimento para empresas de valor, você acredita que essa rotação seja momentânea ou a gente pode esperar que essa tendência possa perdurar por mais tempo? Vamos lá. Eu acho que a sensação de rotação é momentânea, porque obviamente tu vai ter aquela primeira situação que é realização de lucros de tech e se posicionar em empresas de valor. No momento que começar a se entender melhor, principalmente essa rotação de setor veio em função da tomada, do resultado das eleições americanas. Então, no momento que começar a se entender muito bem todo o plano do Biden que for ser implementado, eu acredito que o setor tech volta a ter o seu rally, volta a ter um movimento de alta e não necessariamente vai haver novamente a rotação, né? Eu acredito que daí tanto empresas de valor quanto empresas de crescimento vão estar subindo vão estar subindo junto. Por que, Alex? Pensa o seguinte, a gente tem muito mais dinheiro hoje do que ativos. No momento que a gente tem uma taxa de juros a 2%, a gente tem muito mais pessoas aprendendo que, opa, renda variável, ela oscila, ela tem muita mais volatilidade, mas ela se desenvolve, ela vai crescendo. Então, a gente vai ter cada vez mais capital vindo para o mercado de bolsa de valores. Então, a gente tem muito mais dinheiro do que ativos. Então, é natural que a gente, após passar essa rotação de setor, a gente veja ambos se valorizando de novo. Isso se não houver o colapso. É. Estamos torcendo para isso, né? O Guga, tem uma pergunta aqui do Evandro Henrique Inácio, ele pergunta o seguinte, o Evandro está sempre também com a gente aqui na BMC News, obrigada pela audiência. Guga, por que tem essa dificuldade do varejo com papéis em queda, principalmente Magalu, justamente em um momento de Black Friday? Legal, né? Mas não é que esteja em queda. Eles especificaram muito rápido, né? E Magalu... E Magalu... E Magalu também, querendo ou não, é do setor técnico e está passando por essa praça, por esse processo de rotação. Exatamente isso. De setor. O Matheus só falou o seguinte, você comentou se 1.300 a 6,40, foi isso que ele disse? Acho que ele ficou em dúvida do valor. É, é. Como você falou? A expectativa é que possa sair a 6,40. Se possa sair a 6,40. Tá. Entrando em tendência, a minha expectativa é que possa chegar lá. Tá, legal. Bom, antes de fazer a minha última pergunta com o Guga, são 11 horas e 54 minutinhos, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Eu queria trazer a Ananda Vasconcelos de volta aqui pra ela dar um último giro, atualizar o mercado pra gente. Fala, Ananda. Paula, bom dia. Vou agora falar um pouquinho dos índices dos Estados Unidos. Dow Jones caindo 0,07% aos 29.418 pontos. S&P também está caindo 0,04% aos 3.566 pontos. Nasdaq é a única que está subindo 0,12% aos 11.908 pontos. Aqui no Brasil, o Ibovespa está subindo também 0,55% aos 106.703 pontos. Na Europa, os principais índices estão caindo. DAX, na Alemanha, caindo 0,49%. FTSE, no Reino Unido, caindo 0,70%. E CAQ, na França, caindo 0,41%. Tá ótimo, Ananda. Obrigada pelas suas informações. Guga, pra gente finalizar, qual o seu recado final? O que você deixa de considerações finais aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo a BMC News? Como sempre, a gente tem que buscar um alinhamento de interesses com o mercado. Então, entender muito bem o que está se procurando, enxergar o que o mercado tem de oportunidade, aprender a medir o que o mercado tem de fato de oportunidade, para poder alocar o capital da maneira correta. E aí a gente conseguir ter, de certa forma, uma exposição inteligente a ponto que compense todo o trade-off que a gente está tendo de não usar o dinheiro hoje para investir lá para frente. Então, conseguir fazer esse processo de alinhamento de interesse, o que o mercado tem de oportunidade, o que eu tenho de disponibilidade, alinhar isso bem feito para compensar a jornada que ele vai estar traçando, que ele vai estar vivendo. Ô, Kuga, me sobraram aqui dois minutinhos, eu acho que dá tempo de eu fazer mais uma pergunta para você. Achei que você fosse se estender um pouquinho mais na sua resposta, antecipei a última, mas está sobrando tempo aqui, eu vou falar mais essa. Eu falei agora um pouco com o Marco sobre isso, a questão da nota avaliada do Brasil em BB Menos, segundo a agência de crédito Fit Ratings. Eu queria que você falasse assim, você acha que de alguma forma como que essa notícia pode impactar o investidor? Ela manteve a nota, a gente sabe que essa nota já estava avaliada, o Marco chegou até a falar que a expectativa está mais para rebaixar mais ainda do que melhorar para a próxima avaliação, mas você acha que só o fato dela manter em BB Menos, de certa forma, traz algum em peso, pode impactar de alguma forma o investidor? Na verdade, assim, como eu falei antes, está tudo mapeado. Então, assim, óbvio que se as coisas continuarem do mesmo jeito, não avançarem, não resolver nos problemas do fiscal, está a mensagem aí, vamos rebaixar. E aí, essa mensagem é o que está se monitorando para a questão do, vem um colapso, entendeu? Então, assim, por exemplo, se não fizer o dever de casa, como a gente não fez o dever de casa na época do Covid lá atrás, um mês para prender, vestir e tudo mais, o mercado não fez, não se fez o dever de casa, vem aquela sensação do tipo, olha, vem o rebaixamento, aí vem a queda e em função do contexto, em função do perfil dos participantes, como eu falei, tudo que a gente veio conversando aqui no programa, viria uma queda para 80 mil pontos. Mas uma coisa importante a gente lembrar, em 2008 e durante uma década, ou um pouquinho mais, o nosso topo histórico, o dia do topo histórico do Ibovespa foi quando nós ganhamos o grau de investimento. A gente, acabei de entregar um pouco da minha idade, né, mas... Eu não vou falar nada porque eu sou mais velha que o Guga, tá? Então, não fale a sua idade, por favor. Mas a gente tem que entender, quando a gente olha para essas questões de nota, né, eu vivi ali três anos intensos de bolsa em alta e a narrativa que se tinha muito forte é, quando vier o grau de investimento, ninguém segura esse país. E o nosso topo histórico, por uma década, um pouquinho mais, né, foi quando nós tivemos, na verdade, o segundo grau de investimento, né, porque para ter realmente grau de investimento tem que duas agências entregarem o grau de investimento. Quando nós tivemos a segunda, que entrou o dia, foi o dia do topo histórico. Então, assim, vale a pena a gente não ter memória curta. É mais uma informação, é mais um alerta, eu acho que é mais um daqueles pontos que... os pontos negativos, eles já estão mapeados e a gente precisa fazer o dever de casa, a gente sabe o dever de casa, que tem que ser feito, obviamente que se não for feito, aí a gente perde mais uma janela de oportunidade de alta, que é a janela de oportunidade que a gente está surfando agora. Tá ótimo, Guga. Bom...